Oi pessoal, vamos ver hoje a continuação da aula passada com velocidade média. Resolvi mudar de ideia e falar só sobre velocidade média porque é um assunto mais complexo e exige que eu fale mais detalhes, então eu resolvi fazer uma aula específica de velocidade média. Como eu falei semana passada, a velocidade média é espaço dividido pelo tempo, essa é a fórmula, nunca esqueçam. Vm é velocidade média, Δs é o espaço e Δt é o tempo. Em todo lugar que vocês verem Δ, Δ é esse triângulo aqui, significa variação. Então, sempre vai ser final menos inicial. Como assim, professor? Está aqui, Δs. Se Δs é o espaço, então sempre vai ser o quê? No lugar do Δs, você vai ter que entender que é sempre o espaço final menos o espaço inicial. Aqui embaixo é Δt, significa o quê? Tempo final menos tempo inicial. Se fosse Δv, variação de velocidade, seria velocidade final menos velocidade inicial. Então, quando aparecer Δ, já saibam, é sempre final menos inicial. Outra informação super importante é que a velocidade média pode vir em metros por segundo ou pode vir em quilômetros por hora. Pronto. Ela vem em metros por segundo ou em quilômetros por hora. Como é que eu faço para converter de metros por segundo para quilômetros por hora, de quilômetros por hora para metros por segundo? É fácil, minha gente. Se a velocidade média vir em metros por segundo e você quiser converter em quilômetros por hora, basta multiplicar por 3,6. Se a velocidade vier em quilômetros por hora e você precisar colocar em metros por segundo, basta dividir por 3,6. Isso é super fácil. Não se esqueça. Do menor para o menor para o maior, multiplica e do maior para o menor, divide. É simplesinho. A gente tem que lembrar que um quilômetro tem mil metros. Que uma hora tem 60 minutos. Que um minuto tem 60 segundos. E que uma hora corresponde a 3,6. E a gente não pode esquecer que um dia tem 24 horas, uma semana tem 7 dias, um mês tem 30 dias. Não está escrito, mas a gente tem que saber. Certo? Então, velocidade média vai vir sempre em quê? Em quilômetros por hora ou em metros por segundo. Pode vir em outras unidades de medida? Pode. Pode vir em outras unidades de medida. Mas, basicamente, velocidade média vem em quilômetros por hora ou vem em mais por segundo. E o espaço, professor, vem como? O espaço é uma medida de espaço. Então, ele vai vir em metros, em centímetros, em quilômetros, em milímetros. Pode aparecer. Pode aparecer em hectares. Pode aparecer em várias outras unidades de medida. Mas, basicamente, são essas três aqui que aparecem. Basicamente, são essas duas aqui que mais aparecem. Em metros e em quilômetros. E o tempo, professor? O tempo é em segundo, minuto, em hora em dia, em semana, em mês. São as medidas de tempo. Mas, basicamente, vem em quê? Em segundo e vem em hora. Então, vamos lá. Uma questão aqui para a gente parar um pouquinho e pensar. Após chover na cidade de São Paulo, as águas da chuva descerão o rio Tietê até o rio Paraná, percorrendo cerca de mil quilômetros. Sendo de 4 km por hora a velocidade média das águas, o percurso mencionado será cumprido pelas águas da chuva em quantas horas? Então, a questão nos deu o quê? Nos deu o espaço. Está vendo aqui o espaço, que é em quilômetros. Deu o espaço, que é o delta S. E deu também a velocidade média, que é em quilômetros por hora. Já disse para vocês. Velocidade média em quilômetros por hora. Está aqui a fórmula. Velocidade média é igual a espaço dividido pelo tempo. A mil é o espaço. Então, no lugar de delta S, a gente vai substituir delta S por mil. A mesma coisa. A velocidade média é 4. Então, no lugar de Vm, que é a velocidade média, a gente vai colocar 4. Aqui, a gente vai fazer proporção que vocês aprenderam em matemática. É só um X. É um X que a gente vai fazer. Nesse caso, a gente vai trocar esses dois de lugar aqui. Para resumir o cálculo. A gente vai trocar esses dois de lugar. Isso sempre acontece, viu, minha gente? Sempre. Então, no lugar do delta T fica 4. No lugar do 4 fica o delta T. Então, fica mil dividido por 4. Então, as águas vão percorrer esse espaço em 250 horas. Se, por um acaso, a questão tivesse pedido para a gente achar quantos dias a água ia percorrer, a gente ia pegar essas horas e ia dividir por quanto. Quanto é que vale um dia? Um dia tem 24 horas. Então, a gente ia dividir por 24 e ia achar quantos dias a água ia passar para percorrer esse espaço. Certo? Próxima questão. Laura estava passeando no parque com a velocidade de 10 metros por segundo em sua bicicleta. Realizando a conversão de unidades, qual seria essa velocidade se expressássemos em quilômetros por hora? Então, eu tenho um metro por segundo e preciso, a questão precisa, que eu mude para quilômetros por hora. Como é que eu faço? Eu vou pegar o 10, que é o metro por segundo, vou multiplicar por 3,6. O 10 tem um zero, muda a vírgula na casa do lugar. Pronto. 36 quilômetros por hora é a velocidade dessa menina na sua bicicleta. Próxima questão. Uma partícula se desloca 5 quilômetros a cada 10 segundos. Determine sua velocidade média em metros por segundo. Então, a questão de 5 quilômetros em 10 segundos e pede em metros por segundo. A gente tem que lembrar o quê? Que 1 quilômetro tem 1.000 metros. Se 1 quilômetro tem 1.000 metros, a gente tem que saber que 5 quilômetros são 5.000 metros. É dedução, não precisa fazer tanto cálculo. Agora, é só fazer os cálculos usando a fórmula. Então, a questão que é a velocidade média. Então, o VM permanece. Ele diz que 5.000 metros. 5.000 metros é o lugar, a gente vai colocar no lugar ΔS, 5.000. E diz 10 segundos, então, no lugar ΔT, eu coloco 10. Corta um zero. Aqui, ó, corta um zero. Vai dar 500 metros por segundo a velocidade dessa partícula. Um automóvel faz um percurso em 2 horas, com velocidade média de 80 quilômetros por hora. Qual o espaço percorrido pelo automóvel? Isso aqui a gente pode fazer o cálculo normal, pode até fazer de cabeça. Se em 1 hora ele percorre 80 quilômetros, em 2 horas ele vai percorrer 160 quilômetros. Mas vamos fazer o cálculo, né? Então, 80 quilômetros por hora é a velocidade média. Então, no lugar de VM, a gente coloca 80. O espaço, ó, o espaço é o que ele quer. Então, ΔS permanece. E 2 horas é o tempo. Então, no lugar de ΔT, eu coloco o tempo. Nesse caso, não vai trocar de lugar. Nesse caso, vai fazer uma multiplicação. Então, 80 vezes 2 vai dar quanto, minha gente? 160. Como é espaço, 160 quilômetros. Porque a velocidade média está em tons por hora. Por fim, a aceleração. A aceleração é ΔV por ΔT. Lá em cima, eu já falei para vocês. Δ indica a variação. Então, variação de velocidade dividida pela variação do tempo. E a variação significa o quê? Velocidade final menos velocidade inicial. Tempo final menos tempo inicial. E o A é de aceleração mesmo. A gente tem que lembrar que a aceleração é em metros por segundo ao quadrado. Aqui é um exemplo prático para a gente fazer. Qual é a aceleração de um automóvel que parte do repouso? Se ele partiu do repouso, então a velocidade inicial dele é zero. E atinge a velocidade de 72 quilômetros por hora em 10 segundos. Se ele atingiu a velocidade saindo do repouso, quer dizer que a velocidade final é de 72 quilômetros por hora. 10 segundos é o tempo. Falei para vocês que a aceleração é em metros por segundo. Mas aqui está quilômetros por hora, professor. Vamos fazer a conversão. Então, de quilômetros por hora para metros por segundo, basta a gente dividir. Então, 72 dividido por 3,6 vai dar 20. 20 o quê? 20 metros por segundo. Agora a gente vai fazer o cálculo. A aceleração. A velocidade final foi 20. A velocidade inicial foi zero, já que ele disse que parte do repouso. Dividido por 10, que é o tempo que ele gastou para atingir os 72 quilômetros por hora. Então, resposta, 2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração. Então, dúvidas, podem mandar no meu privado. Ok? Próxima semana vocês vão fazer a atividade da página 147. As 8 questões. Vou cobrar apenas as 8 questões. A primeira coluna da página 147. Certo? De novo. Fazer as questões de 1 até 8. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho